Coração, o que tem? O que tem de comida? Tem qual? Comida! Tem frango, ovo. A gente tem filé de peixe, frango, milho. Eu quero filé. Filé de frango. Você quer filé de peixe? Com frango e ovos. Sim. Atende outro cliente. Você não é? A gente esqueceu de uma coisa bebida. A gente tem copo só. Suco de laranja. Suco de laranja. Ouro, por favor. E a gente sabe fazer milkshake. Tem que ser final. Hoje ardeu muito frio. Hum, está gostoso. Pode tomar tudo. Eu vou com o cachorrinho. Por enquanto isso, eu vou fazer isso. Pergunta se a gente quer um bolo. Você quer um bolo? Sim, tem qual sabor? De laranja. Laranja então não. Eu não gosto de laranja. Eu gosto de laranja. Também tem... Baunilha. Baunilha? Também tem chocolate. Chocolate então. Chocolate? Ou chocolate? Eu vou ir. Está aqui. идou, parou? Tô. No, eu vou fazer isso. Eu vou dar esse chocolate. Eu vou dar esse chocolate. O porco, eu vou dar um chocolate. Eu vou dar esse chocolate, eu vou dar esse chocolate. Eu vou dar esse chocolate. Eu vou dar esse chocolate! Tem um pouco. Algumato que vai dar o chocolate. Eu vou ir um pouco para o banheiro Falso, Celso É falso Todo sexto ano tem banheiro O nosso banheiro tem ali Tá Eu já vou O banheiro tem que acabar em lá Tá E eu dei o meu brinquedo novo, que é mais novo ainda Só que eu ganhei no Mac Só que ele é menino Vou bater com um pouco aqui Com um pouco O que é? Esse brinquedo Esse Esse brinquedo aqui Já chegou? Acho que eu vou comer O bolo Ainda não chegou O bolo Filé O filé ainda não está pronto Ah Então o que é isso? O prato O prato só Ainda não chegou nada no céu Ainda não se apende Ainda não chegou Ainda não chegou Ainda não chegou O que é? O que é? O que é? O bolo 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 ... 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 Você esqueceu de pedir o gelo se você queria, tá? Você esqueceu de pedir o gelo se você quer. Eu não quero gelo. O gelo é assim. Tu queres escalpe? Não. Você quer uma corrida? Eu tenho que pagar. Não dá pra cá. Deu quantos reais? Deu... Cinco. Não, não. Cinquenta reais. Cinquenta. Cinquenta. Obrigada. Tem um de... Antes... Aqui tem um de cinquenta. E o fim? Tchau. Tchau. Tchau.